DJ Jean, caralho, porra Vai se o pano rosa, o preto pra minha pica fica braba Vai se o pano rosa, o preto pra minha pica fica braba E quando tu assoprar, ela vai ficar zelada E quando tu assoprar, ela vai ficar zelada A tu deu pra 33, aqui você dá pra 50 Aguenta que as piroca é violenta Aguenta que as piroca é violenta Quem mandou tu fica beba Quem mandou tu fica louco Mojeção de pirocada que você entrou em coma Muitas são de tirocada que você entrou em coma Tudo graças a você, nós sentimos famosos Tudo graças a você, nós sentimos famosos Olha o que que aconteceu, olha o que que aconteceu Já passei no SBT, pô, e na Rede Globo Já passei no SBT, pô, e na Rede Globo Isso, a Globo não compartilha, caralho É putaria, porra Pegue esse peito, não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Vai chupando o rosa, o preto, pra minha pinta, a pinta brava Vai chupando o rosa, o preto, pra minha pinta, a pinta brava E quando tu assoprar, ela vai ficar gelada E quando tu assoprar, ela vai ficar gelada Aguenta que a tiroca é violenta Aguenta que a tiroca é violenta Aguenta que a tiroca é violenta Pois são de tirocada que você entrou em coma Tudo graças a você, nós sentimos famosos Tudo graças a você, nós sentimos famosos Olha o que que aconteceu, olha o que que aconteceu Já passei no SBT, pô, e na Rede Globo Já passei no SBT, pô, e na Rede Globo Oi Gui, esse peito Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Meen a repeito Tchau, tchau